1. Livro de Judas Capítulo 1 Contra os ímpios e falsos mestres Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da comum salvação, 2. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. 3. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para este mesmo juízo, 4. Homens ímpios que convertem em dissolução a graça de Deus e negam a Deus, o único dominador e Senhor nosso, Jesus Cristo. 5. Mas quero lembrar-vos, como a quem já uma vez soube isto, que, havendo o Senhor salvo um povo, tirando-o da terra do Egito, destruiu depois os que não creram. 6. E aos anjos que não guardaram o seu principado, mas deixaram a sua própria habitação, 7. Reservou na escuridão e em prisões eternas até ao juízo daquele grande dia. 7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, 8. Que, havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, 8. Foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. 9. E, contudo, também estes, semelhantemente adormecidos, 10. Contaminam a sua carne e rejeitam a dominação e vituperam as autoridades. 10. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, 11. Não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, 11. O Senhor te repreenda. 11. Estes, porém, dizem mal do que não sabem 12. E, naquilo que naturalmente conhecem como animais irracionais, se corrompem. 12. Ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim 13. E foram levados pelo engano do prêmio de Balaão 14. E pereceram na contradição de Corá. 14. Estes são manchas em vossas festas de caridade, 15. Banqueteando-se convosco e apacentando-se a si mesmo sem temor. 15. São nuvens sem água, levadas pelos ventos de uma para outra parte. 16. São como árvores murchas, infrutíferas, duas vezes mortas, desarraigadas. 17. Ondas impetuosas do mar, que escumam as suas mesmas abominações. 17. Estrelas errantes, para os quais está eternamente reservada a negrura das trevas. 18. E destes profetizou também Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo, 18. Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, 19. Por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram, 20. E por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. 21. Estes são murmuradores, queixosos da sua sorte, andando segundo as suas concupiscências, 22. E cuja boca diz coisas arrogantes, admirando as pessoas por causa do interesse. 22. Mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que vos foram preditas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, 23. Os quais vos diziam que, no último tempo, haveria escarnecedores que andariam segundo as suas ímpias concupiscências. 22. Estes são os que causam divisões sensuais que não têm o Espírito. Tchau.